Música Caros amigos, bem-vindos ao Hoje no Mundo Militar, um espaço exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. O meu objetivo com esse projeto não é apenas o de divulgar as armas e os equipamentos militares em uso pelas principais potências do mundo. A minha intenção é também desmistificar e esclarecer muitos dos assuntos relacionados com esse tema, evitando sempre cair em discussões políticas ou em discursos ideológicos tendenciosos e vazios. A apresentação dos temas é feita sempre da forma mais profissional possível e baseada exclusivamente em fontes seguras e confiáveis. As armas e os equipamentos militares são apresentados nos mínimos detalhes e as comparações são feitas sempre tendo por base a opinião de especialistas em cada uma das áreas. Neste espaço também discutirei as últimas notícias do mundo militar, destacando e acompanhando de perto cada pormenor. A produção de vídeos é praticamente diária, mas nunca descuidando da qualidade da edição e, principalmente, das fontes utilizadas. O trabalho de pesquisa envolvido com a criação de cada vídeo é muito grande, por isso, toda e qualquer ajuda será mais do que bem-vinda. Pois, infelizmente, a criação de conteúdo sério e de qualidade não é devidamente recompensada nas plataformas online. Consultem aqui no Apoia-se as recompensas para cada nível de ajuda. E se você quer contribuir para a criação de conteúdo histórico e educativo sério e de elevado nível, veio ao lugar certo.